Para viva, mais uma vez, Union Leiria, 2003-2004, estamos aqui na segunda época, vamos jogar então com o suporting, o suporting do Fernando Santos, à mãe, Fernando Santos, no suporting, não houve jogos depois do Benfica, vitória histórica em casa, eliminamos da taça, espedáculo, agora, jogamos com o suporting em Alvalade, vai ser, vai ser uma desgraça, estou a ver a minha previsão, Entretanto, sorteio do Inter todo, calhou-nos o Partizan, ah, pois é, Partizan, isto é que é, primeira fase de qualificação, ficamos em segundo, portanto é, é a qualificação pós-oitavos de final, portanto vamos ter pela frente o Partizan, espero que não seja um super Partizan, convinha, Vamos lá, vamos jogar então, aqui, ao suporting, deixa eu ver como é que isto está, nossa, está tudo com condição de merda, com o voo mundial, porque pronto, isto está, né, está tudo uma merda, my fucking god, Espero que eles também não estejam bem de forma, mas provavelmente não foram burros como eu que não fiz jogos amigáveis durante o mundial, durante o mês e meio que isto parou, vamos ver, dois rematos já, um para o suporting, eles têm o Chiesa, o pai do Chiesa que joga agora, Senna do Chiesa, e o Caragunis, ah mãe, Mendonça, ica puta, bola longa, o Inter todo volta para nós, Mário Silva, Caico, Mendonça again, vai atrás, recebe outra vez, Caico, Custódio, boa bola, Maciel, ai Maciel, daí Zé, estou com o Ricardo na baliza, pensei que tinha rematado assim possível, afinal não, Mais suporting nos primeiros 20 minutos, não é de admirar, levar a bola até a área, ah mãe, estou maluco, já o que é, estou tentado em rematar assim possível, e está o meu olho junto a dizer para poder levar até a área, bom passo, Bilho, Ui, Maciel, ai Maciel, não pode falhar, falhar estas chances é a maior do artista, caralho, eles jogam com defesas centrais eficientes e defesas laterais, what the fuck, é mesmo o Fernando Santos, foda-se, enfim, só defende, tem o recuperador de bolas e o médio defensivo, Jesus, E mesmo assim vai ganhar, tem o God Lee Edson, ui, boa bola, já vai ser o golo, fucking hell, aí está ele, Enrico Chiesa, God, um Zé Sporting, ah, puta, Temos os mesmos rematos, só que nós não fomos à baliza tantas vezes, fomos só uma vez, foram 4, dos quais me marcaram, é exigido eles estar baixito até, mas o nosso está pior ainda, Ah, foda-se, sei lá, o que é que eu posso fazer aqui, pedir mais outra vez, e o do Ola está mesmo horrível, vamos pôr o Ugendorp, Ah, mais 6-4, 6-4, 6-4, foda-se, caralho, ninguém joga bem, puta, que pariu, bola com o Goiân, custódio, Caico, aí é meu, calma, ainda dá? Ah, ai, a trave, era o Mário Silva, Ah, fucking da trave, encorajar, isso, Hum, ui, será, para o pé de canto, pode ser, ui, penalti, é penalti, é penalti, caralho, Que é que vai, que é que vai, Caico, Caico vai executar o penalti, Tom, vamos, estava com medo, que o penalti descontou o Ricardo, é foda, Secaico não é em inglês, portanto, está fixe, 4 minutos de compensação, fuck, devia ter já mudado a cena para, Perder tempo, mas agora, imaginem, darmos agora a volta, ah, mano, com o passo assim, não vamos lá, Ganha, vou marcar, Lietzan cruzou, bem, bem, caralho, bora, contra-ataque, Mendoza, Caico, ah, não, 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 mal, 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 fora de jogo, ui, Jesus, que susto, Fora de jogo, do Lietzan, foi a nossa sorte, sacarmos aqui um ponto é bom, Acabamos com mais XG, mais rematos e mais coisa e tal, mal suporting, Ai, bisboarding, acabamos até por equilibrar o jogo aqui no final, Não, mas o XG foi por causa do penalti, não, isto está enganado, Pai, aí, caralho, isto disparou por causa do fucking penalti, Portanto, na realidade, o nosso XG foi bastante inferior ao deles, Eles estavam aqui, não estávamos cá em mais, não é, isto é bait, Não estou nada contente, se bem que pronto, conseguimos aqui um ponto em Alvalade, Não é nada mal, subimos para sexto com 3 jogos a menos que o Vitória de Setúbal, Benfica e Porto vencem, Bolonês espeta 5 no Moreirense, E o Rilave vence o Estoril, Rilave que está com 2 pontos à nossa frente, Com 4 jogos a mais, nós com, eles têm os 3 primeiros, tem 12 jogos, Nós com 12 jogos, se ganharmos, ficamos com 30 a 24, Ainda ficamos longe para caralho, 24, 27, com 13 passamos o Guimarães, Se vencermos os jogos todos, lá está, se vencermos os jogos todos, A mãe, querem o do Ala? Ai, ok. Ai, ok. Ok, bem eu vou então saltar e volto aqui com o jogo com o beira-mar, portanto vou fazer aqui estes 4 jogos, coisa e tal, temos um da taça, que nem sei contra quem é, temos aqui a Allianz Cup que não devia existir e temos o Portimonense em casa e o Rio lá fora, portanto já, voltamos aqui com o beira-mar, portanto até jogo. Bem cá estamos nós para o segundo jogo, mudança de plano, escalhão-nos à académica na taça, portanto, obviamente que eu tenho que trazer este jogo, em detrimento dos outros, portanto já, temos que ir, termina a taça, como quem não quer a cabeça, what the fuck? Ah, entretanto estou aqui, umas contratações, incluindo aqui o Patrick Ogunsoto, 21 anos nigeriano, avançado, besta, só precisa trabalhar os mentais, já agora, deixa-me então aproveitar e meter já aqui a treinar como deve ser, agora aí está. Número 29, why the fuck not? Vamos lá, académica União de Liria, big jogo na taça, não sei que ronda é esta, oitavos, sei lá eu, acho que não está nem a jogar, mentira, o Sporting também está, o Busboarding? 4 minutos, Mendonça com a bola vai longa para o Gandor, para a defesa, quem? Pedro Roma? Não, é o Magno Nubais, desconheço, para o Tomé de Canto, se calhar rodaram um bocadinho a equipa, não sei, porque não sei como é que é a equipa coisa e tal, não conheci a equipa deles assim do meio, o Nani marcou, cara, estou já com o Nani, nossa, era igual de contratar o Nani, mas eles devem pedir, big money, este cê António está à venda, não, mas é barato, nós somos fucking ricos, temos 8 milhões, dá para contratar uma carrada de jogadores, porque são todos baratos, porque não havia a inflação que há agora, caralho, já está 3-0 para o Sporting, 1-0, o Red chegou à bola, até agora um jogo até, calmo, 0-0, Nelson manda para a frente, bem, bola outra vez na posse da União de Leiria, Mário Silva, boa bola para Mendoza, vai avançando Mendoza, cruzou, Lachoe, Lachoe, cabeceamento a sair por cima, e vamos para o intervalo com empate a 0, no fucking Sociedade de Coimbra, ah mãe, o Gundorp ficou desmoteado, ah, de fodendo, Santa Clara vai vencendo o Berço, e por aqui tudo na mesma, o espato de pé livre, João Paulo, Goiân, Caico, o Gundorp, boa bola, cruzamento, vai um bocadinho longo, pode cruzar outra vez, penalti, ah mãe, não é penalti, penalti, ah mãe, duas vezes, duas vezes, jeito que nada, dois mergulhos, Jesus, canto para a Académica, não pode, bem, atenção, outra vez a segunda bola a sobrar para eles, não pode, caralho, pressão, vai, 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 tira, estica o pé, caralho, não, o Nelson não, que tem amarelo, calma, oh, isto vai ser gol, boa, vou tirar o Nelson, que ele está, não está a jogar bem, está com amarelo, não quero arriscar, tenho que ir buscar outro lateral, mas acho que já tenho um em processo de negociação, pedir mais, o tapé livre, está um bocadinho longe, cruzou, para a defesa, sobrou, Mário Silva, Goiân, caralho, foi lá buscar o Gundorp, custódio, que gol do custódio, rasteiro, de fora da área, gote para caralho, canto para a Académica, bem, Goiân, gigante nas alturas, o Fistão ainda foi pescá-la, o Lufo Correia, Aldo, mete atrás para o Magno, vai mandar umas bujas para a frente, agora aí está, redes para redes, vai devolvular a bola, sai, joga curto, Mário Silva, Mendonça, Caico, bem, bem, boa movimentação, o Gundorp, primeiro golo do Gundorp, demorou a porra, mas lá está, 2-0 aos 80 minutos, era mesmo o que estávamos a precisar, não vou perder tempo, mas vou reduzir o ritmo, e se calhar até faço uma substituição, mas para o Edson, Edson Buddle também, uma nova contratação, avançado, epá, eu estou a trazer muitos avançados, nem vou mentir, mas, já, vou ter que vender os que já cá estão, que pronto, não vão ser tão bons como estes, mas lá está, nós estamos mega ricos, tendo em conta, tendo em conta os preços, os preços que estão nesta base de dados, que são os preços da altura, somos fucking milionários, e o Gundorp, porra, literalmente milionários porque temos uns quantos milhões, para gastar, no Sporting ficou 3-0, marcaram 3 e, pronto, despecharam o jogo, Mendonça, nós também podemos marcar o terceiro, atenção João Paulo, boa bola, Buddle, na estreia, vamos, 3 na Académica, vamos, caralho, fora de casa, para a taça, continuamos na taça, bem, caralho, jogo sem segredos, não sei se isto foi, pronto, aí está, mais um derby, vitorioso, não sei quando é que é o sorteio, é, o custódio marcou um laço, nem sei o que é que, isto era, os 8 de final, vamos para os quartos de final, vamos para os quartos de final, sorteio dia 12, ok, pronto, agora sim, volto com o jogo com o Beira-Mar, portanto, vamos lá, então, ora bem, cá estamos para o último jogo, então, aqui em frente ao Beira-Mar, jogo anterior, então, tivemos que ir ao Rio Ave, vencemos 2-0, nada do outro mundo, portanto, very good, very nice, mudou-se a tática, vamos voltar aqui ao 4-2-3-1, porque temos aqui uma besta de médio ofensivo, oh my fucking god, só para é que eu não antecipa a sair na compostura, de resto, espetacular, 120 mil, espetacular, estes preços são ridículos, tipo, nós vamos montar uma equipa do caralho, espero, espero aqui positivo, caralho, isto está tudo de falta, ok, Siga, vamos lá, o Beira-Mar está, está na merda, está em 17º, nós temos jogos a menos, para caralho, portanto, vamos lá, estamos em casa, portanto, isto está a ser uma vitória, em condições normais, hum, Beira-Mar já, atacar, my fucking god, Juninho Petrolina, isto é o, isto é o NIL de Petrolina, o Toffo, não, 30 anos, deve ser tipo, sei lá, o Toffo, ok, hum, não é nome de coisa, sequer é a Alcunha, portanto, não deve ser familiar, do NIL de Petrolina, é que o NIL de Petrolina também jogou no Beira-Mar, pode ser só coincidência, como pode não ser, La Paglia, ui, alguns outros, na estreia, pode-se, não vamos perder isto, bem, empate no marcador, mas mais uns, coisa e tal, mais um highlight aqui no, com o Beira-Mar, ah bem, pegam atrás, vão voltar, corta, bem, Mendoza, custódio, bola longa, alguns outros, alguns outros, Paulo Sérgio chega primeiro, por pouco, ganha, bem, Mendoza, que bola, já está, oh, my God, a ousadia deste miúdo, 21 anos, by the way, 21 anos, já marcou dois, caralho, monstro, Mendoza, oh, cá puta, assistência também, digo-vos uma cena, que passe, que passe, do La Paglia também está a jogar para caralho, duas assistências, não é a estreia, que ele jogou contra o Rio Alves, mas, jogou a médio centro, não jogou nesta posição, contra o Rio Alves, ainda jogamos com a tática, com a outra tática, eu vou começar, vou trocando, assim, jogos mais, fáceis, ai, caralho, era golaço, mete-te assim, jogos com equipas mais fortes, uso um trinco, bem, recuperámos bem o marcador, bem, por momentos pensei que isto ia correr mal, estou em penúltimo, completamente na merda, aquele passo de alguns outros foi ao Rio, mas pronto, eles devolvemos a bola, que gentileza, custódio, boa bola, João Manuel, oposto, defendeu, não foi oposto, foi defesa, mas acho que é oposto, nem sei, quanto é que ele tem de par, sete, pois, estou já com ele assim, caralho, é muito melhor que uma vassada trabalhadora, porque o gasto de técnica é foda, bem, vamos, rebentaram com ele, não rebentaram, hum, é, o único remato deles foi o gol, fuck off, o Benfica-Bolenenses, é, não sei, não, é derby, é, é derby, normalmente, se o Sporting é o Benfica também, é tudo Lisboa, ou então é só que o Sporting, não tenho a certeza, eu queria ver, mas está a dar um highlight, toda, se os gais também devem, é, deixa eu ver, é derby Lisboa, e é esse, exatamente, tem o mesmo nome, porque pronto, aí é o Lito Videgal, não é pau, Goiã, ao posto, estava lá o, coisinha, o alguns outro, bem custar para o Atric, só que não chegou lá, bem tirada, bota caralho, marcar mais, isto ainda vai ser Atric, ah mãe, o que é isto, homem de onça, foda-se, oferecer de bandeja, e eles vão aproveitar, eles vão aproveitar, eles vão aproveitar, bem, não aproveitaram, ai, eles vão aproveitar, filha da puta, aproveitaram, foda-se, este jogo, devia estar, muito mais fácil, do que, também, dois remates, a bolsa, dois golos, é o caralho, dá-se, enfim, bem, vamos, isso, Mendonça, meio que compensa, deu-lhes um golo, agora marcou, marcou o segundo, lançamento, para o Bolonso, o Benamar, não é o Bolonso, Nelson, ui, é alto e caralho, não, 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 eu quero o, 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 o gajo é mau, para caralho, mas é para o Atric, vai para o Atric, vai para o Atric, vai para o Atric, ao Mendonça, ai, com o caralho, nem sequer acertou na baliza, que trajeto, não, vou tirar o Mendonça, depois desta, não posso fazê-lo, ai, mãe, como é que é possível, Benamar com a bola, Rui Dolores, Tiago Branco, Osório, Levato, Marcelinho, ui, boa bola, e marcou, caralho, foda-se, quem me der a ter, é que a eficácia deles, 11 rematos à baliza, marcámos 4, eles têm 2, 2 golos, foda-se, mas pronto, ok, 4, 2, vou dizer que foi uma boa vitória, eles tiveram sorte de marcar, em 2 rematos, que fizeram, para o caralho, está fixe, entretanto, Rui Lave, na taça, nos quartos de final, em princípio, avançamos, para as meias finais, não sei, que haja uma desgraça, ah, Mendonça, sorry bro, roubei-te do Atric, pô, de caralho que falhou, fuck's sake, é, o Nani está, o Sporting vai pedir, bué, 30 milhões aqui, é tipo 100 agora, impossível, mas pronto, boa vitória, estamos que, estamos em quinto, com bué de jogos a menos, uuuh, ficamos um ponto atrás do Sporting, se vencermos os 3 jogos, que temos em atraso, com 4, ficamos, uuuh, ficamos bué à frente, ficamos com 35, acho eu, 36, contas, 36 pontos, portanto, ficamos, 10 pontos, à frente do Guimarães, temos possibilidade, de ir para o, para o top 3, que dá ainda, a Liga dos Campeões, espero eu, tá, ok, está tudo igual, nice, também é a segunda época, na segunda época, acho que não muda, não cai assim, os coeficientes, portanto, é isso, o que é que nós, vamos ter na próxima, deixemos-nos bugar isto, ok, se calhar, temos aqui, um Partizan, e um Benfica, olha, é só um jogo, é só um jogo, não tem duas mãos, ok, apenas, jogo único, e é fora, nossa, Partizan, Benfica, e depois, talvez a Académica, talvez o Porto, ok, meio que, dar rush aqui à época, para avançar, tivemos aqui, muito tempo nestes meses, mas é isso, está feito então por hoje, espetem-me gostar, até a próxima, bye bye,